Algumas das minhas peças vieram da China e de outros países, mas minha inteligência é 100% brasileira. A abordagem do robô funciona da seguinte forma, através dos sensores ele identifica a presença da pessoa, do cliente, do consumidor e aí ele para fazendo a abordagem. Ele fala, interage através de inteligência artificial, ele responde perguntas, ele interage de outras formas também, ele tem animação, diversão, então é muito bacana. Ele fala sobre os produtos em detalhes, linhas específicas que a gente está querendo trabalhar, para que a gente consiga dar foco em algumas linhas, algumas categorias de produtos também. Inteligência é ilimitada, mas só pense em uma coisa, levar proteção e autocuidado à sua família. A gente fica aí à disposição de vocês, nossos parceiros, para que a gente possa promover mais e melhores vendas.